Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046, com mais um vídeo de motovlog aqui em Arrozal Bom galera, vou ter que ir na oficina para fazer meu motor de arranque O motor de arranque não tá mais aguentando, já deu o que tinha que dar Então, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação E me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo BlackRJ046 para Instagram, Facebook e Twitter, valeu? Se inscreveram no canal, vocês vão me ajudar bastante, bastante Muito, muito mesmo mesmo, porque rumo aos mil inscritos, valeu galera? Se você já é inscrito, muito obrigado por se inscrever no meu canal e quem não é, se inscreve, valeu? Bom, tinha marcado na oficina 8 horas para fazer o motor de arranque E eu acho que eu vou me atrasar um pouco, é lá em Pinheirão E... Vamos ver quantos minutos eu vou gastar Vou botar aqui outro Ih rapaz, esqueci de jogar o lixo fora Passei direto Primeiro latão que eu venho, eu vou jogar esse lixo num latão aí Porque... Nem lembro se tem uma combustível de carro Pessoal aqui já voltaram as atividades escolares normais É... Tinha falado para vocês que... Como eu fiz um vídeo aí... De... Da PEG Mais delivery que eu peguei Porque aqui na cidade agora tem um aplicativo Mais delivery É um aplicativo... É... Local Na cidade mesmo O cara bota o raio dentro da cidade É... Estipula Onde vai ser entregue E quais os valores das entregas Você vai... É... É... Liga o aplicativo Ele te cadastra no servidor dele E... Toca... O cliente compra Toca... É... É... Na loja E... A loja aceita E aí sim aparece pros motoboy Você aceita e... Fica com a entrega já agarrada Entendeu? E você vai até o estabelecimento Quando estiver pronto para entrega Porque primeiro fica... Em preparação Depois fica pronto para entrega Aí você bota... Saiu para entregar Entendeu? Quando você pegar no estabelecimento Quando chegar no cliente Você pode botar a store na sua porta Se ele não responder Ou você liga pro cliente E ele outro dia te atende né? Lógico E... Quando você entregar Você bota a entrega efetuada É tipo um iFood Mas... Então... O que acontece? Eu é... Trabalhei Primeiro dia aqui É... Não tinha Entendeu? É uma coisa nova aqui na cidade As pessoas não estão acostumadas Então... É... Fiz 5 entreguinhas Só tava caindo só pro estabelecimento O outro estabelecimento não... Não caiu E uma entrega Então praticamente eu fiquei trabalhando só para uma loja Que é o 6 entregas Só que uma... Entrega o rapaz da loja pegou Eu dei mole Não peguei E ele... Pegou 6 entregas Quer dizer... A loja vendeu 6 entregas O dono do app fez umas promoções Porque... O Paulo é X E ele pagava o... Tipo... A diferença Que era da promoção Para chamar cliente, né? Então... É... Foi bom Assim... Tipo... Peguei umas 7 e pouca 8 horas Começou a tocar E aí eu peguei 5 entregas 25 reais 11 horas Já tinha acabado É... De... Acabado de ter... Cair entrega Eu tô... Foi bom É... Eu acho que encerra 11 e meia As entregas Cai mais... Mais do que esse horário Tipo... Eu dormi tarde E aí eu fiquei vendo alguns filmes na Netflix E eu fiquei... Cansado, né? Então é isso aí galera Em breve eu farei alguns... 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 É... Vídeos... Entregando na cidade Vou tentar fazer E... Aí eu vou mostrar pra vocês o funcionamento do aplicativo Como é... Como é... Então estamos a caminho de Pinheiral Não chega nem muito no centro É uma lojinha que tem lá que abriu pouco tempo Tal de... É... Top motos Entendeu? Então... Vou jogar isso aqui Que... Dei mole Não joguei lá onde que eu moro E acabou que... Passei direto Me distraí Que sempre eu saio Eu jogo bicho no latão Que fica na rua Lá em frente da minha casa não tem latão Entendeu? Então estou... Estamos rodando de moto taxista Se vocês precisarem de serviço de moto táxi Tá aí na tela É só chamar Pinheiral Arrozal É... Dentro da cidade de Arrozal Vou pra Volta Redonda também Volta Redonda É... Roma né Também que é do lado de Volta Redonda Que faz parte Piraí também Centro de Piraí Qualquer lugar do centro de Piraí E é isso aí É... Tem três meses que eu estou aqui Vou fazer quatro meses Na cidade aqui de... Arrozal Que na verdade é muito... É... Distrito De Piraí 20km de distância de Piraí Então é isso aí Show de bola Aqui eu estou passando... Onde eu joguei o lixo ali? Ela é quilômetro 9 Aqui é quilômetro... 7 Faz parte de Pinheiral Faz parte de Pinheiral já Já... A gente já está em Pinheiral Pinheiral aqui na cidade Quebra molinha Chato aqui... Acordei cedo só para isso... Daqui a pouco nove horas... Começo a trabalhar... Hoje é segunda-feira... Hoje é segunda-feira... Está saindo vídeo para vocês aí galera... Então aqui é só esse pedacinho assim... Que é o centro aqui do KM 7... E aqui agora vai pegar a estradinha de... De... Pinheiral Que vai para Pinheiral... Tem um Aras aqui ó... Piago... Aras é muito... Legalzinho... E vamos embora... Bora aqui... Chegar lá rápido... A gente está quase abrindo... Vou ver se eles conseguem também botar a relação para mim... Se eu me cobrar um valor maneiro... Eu mando botar a relação para ele... Perder muito tempo né... A motinha vai ficar macia... Essa moto aqui... Ela vai... Vai ter que fazer uma manutenção... Para vender... Está vindo moto nova no canal galera... É... Vocês botaram aí... Então vai ter uma moto nova no canal... É... Estou esperando... Já está na... Já estou na fila... É... Está na época de trocar... Eu vou trocar... Estou precisando... Essa moto aqui está se auto deteriorando... Já vai... É 18 ou 19 ela... Comprei em junho de 19... Junho de 18... Junho de 19... Junho de 20... Junho de 21... E junho de 22... Então... Junho de 22... Faz 4 anos que eu tenho ela... Então já está na hora de trocar... Nunca fiquei tanto tempo com uma moto na minha vida... Já estou enjoado... Não que a ronda... Não que a marra seja ruim... Mas é que... Eu acho ela muito dura... É uma moto muito durinha... Ela tem a posição das perdeleiras muito recuadas... Fico com a perna muito dobrada assim para trás... Entendeu? Isso cansa muito... Cansa bastante... E aí... Não é bom para... Altas e altas horas de trabalho... Ainda mais agora... Que eu vou ficar trabalhando no mototaxi... Até... Umas sete horas... Oito horas... E depois eu vou pegar umas entregas... Porque aí eu vou fazer as entregas só para pagar o meu aluguel... E algumas coisas a mais... Porque... Não está dando para... Só para completar... Porque não está dando... É... O suficiente... Para pagar as contas... Então é... Cidade pequena... O pessoal não me conhece... Os passageiros... Fica aí... Está com receio... Então eu... Optei... Fazer algumas entreguinhas hoje... Ganhei uma bag... Ganhei um boné... Show de bola... Algumas entreguinhas... É bom que as pessoas... Eu conheço também mais lugares... Mais ruas... É isso aí... Bom... São exatamente... Doze... Doze K... Até Pinheiral... Perto... Porque eu teria a opção... De fazer isso no Impiraí... Que é vinte KM... Queria acordar bem mais cedo... Para estar lá... Então é... Tinha já agendado o horário... Para hoje... Entendeu? É isso aí... Então... Se eles não queiram botar a reação... Se vai dar tempo... Se botar eles vão botar... Mas... Vê se vai dar tempo... Se o maluco são rápido... De fazer... O caminhão usou um grandão... Mané... Vai me atrasar esse caminhão... Hein... Vinte e um metros... Um metros... Ainda bem que deu para ver... As curvas lá na frente... Aí consigo passar ele... Tá um pouquinho frio... Mas daqui a pouco... Faz calor... Aqui é assim... Faz frio de dia... A noite... E de dia o calor... Calorzinho... Já é? Bom... Já está quase chegando lá... Essa pista aqui... É muito perigosa... À noite... Não tem iluminação aqui... Essa parte aqui... É breu... Não tem luz aqui... Nenhuma... Aí ali chega na frente... Tem esse posto aí... Tem luz... Viu? Só tem luz... Onde tem casa... Uma vez eu vim aqui... De noite... Trazer uma menina... Aí eu estava chovendo... Né... Essa... Barranca aqui... Cai chuva... Ele cai aqui para a pista... Quando eu vim de lá para cá... Hum... Aqui é o maior breu... Escuridão... Danada... Só o farol que ilumina... Bati na curva... A moto rodou assim... Ó... Me caguei todo de lama... Lama não né... Parro... Fiquei todo vermelho... Que é uma calça lá que... Eu lavei ela... E ela ainda continua vermelha... De verde ficou meio vermelhada... De parro... Triste... Mas ainda bem que eu não me machuquei... Correu tudo bem... Cheguei em casa... Me lavar... Lavar a moto... Entendeu? A pista aqui é muito sinuosa né... Ó... A gente tem um buraco agora... Pessoal... É... Prefeitura de Pinheiral... Tapar esse buraco aqui por favor... Tá perigoso hein... Na noite então... Resolve isso aí... Valeu... Vamos ver o que vocês fazem aí... Já tem uns dias já... Tem uns meses já que tá esse buraco aí... Que é bonito esse bambuzal aí ó... Tá faltando um pouquinho... É... 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 Aqui nesse pedaço aqui Até quebra-mola Bom galera, já estamos chegando na loja Deve ser logo ali depois dessa curva ali Sei que está um videozinho bem longo Vídeo de motovlog Como vocês gostam Estou postando um video por semana toda segunda-feira Hoje mesmo Segunda-feira está caindo um video hoje Não tem como botar no mesmo dia Tem que editar o video Estou um pouco sem tempo A loja é logo ali É isso aí galera Chega se inscrevendo no canal Dando aquela moral Dando aquele like malado E me seguindo nas redes sociais Que está aparecendo embaixo do seu video BlackRJ046 para Facebook, Instagram e Twitter Bom, a loja é logo ali na frente O cara já abriu ali ó Eu vou ficando por aqui Até o próximo video E fui galera Tchau